Fala pessoal, beleza? Vim trazer pra vocês aqui um vídeo explicativo de onde estão os fragmentos do último capítulo de Assassin's Creed Valhalla. Capítulo esse que vai dar seguimento para o próximo jogo que é Assassin's Creed Mirge, que vai chegar em 2023. Tudo vai começar... eu já fiz praticamente tudo aqui. Tudo vai começar aqui. O primeiro ponto, saindo aqui do acampamento, você vem pro sul, passa por Cambridge e aqui em Cambridge, nesse porto de Wandering, vocês vão caminhar pela costa pra vocês falarem primeiramente com o Rocham. Depois de falar com o Rocham, é só seguir os passos que ela vai te indicar pra vocês completarem uma pequena missão. Coisa bem simples. Depois vai vir os fragmentos que você vai começar a coletar para ver memórias. E aí, depois dessas memórias, vocês vão para estes pontos que eu vou indicar agora. O primeiro ponto tá em Uessex, na capital de Uessex, que é Winchester, e ele tá bem aqui nessa catedral. É só você chegar aqui que vocês vão ver uma bolinha azul em que vocês têm que se sincronizar com ela. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto vai estar aqui na Anglia Oriental, perto do rio Wensum, que é um rei que tem aqui em Northwich. É só vocês chegarem aqui perto de Northwich que na parte de cima do acampamento vai ter também mais um ponto desses pra vocês estarem mexendo. Outro ponto vai estar também no acampamento. No acampamento tem a casa dos assassinos, e aí você vai também coletar mais outro fragmento de memória. O outro ponto, pra vocês pegarem, vai estar na Noruega. E eu vou mostrar pra vocês agora. Estando na Noruega, o próximo ponto tá em Hordafilk, exatamente aqui ó, em Aurekstad. E aí você vai subir aqui, e bem na porta do acampamento, aqui em cima, já vai ter também, ó, na porta desse acampamento aí, vai ter também outro fragmento pra você sincronizar e desenvolver a memória que está lá, aqui em Hordafilk, Noruega. Você estando agora na Inglaterra, você vai encontrar agora outro fragmento que está próximo da minha posição. Eu estou em Hoverstorp, no acampamento, e é o Adeus Meus Corvos. E ele fala que no local em que a jornada de Aurekstad começou na Inglaterra, ou seja, aqui, no acampamento. Então vamos procurar? Olha ele lá em cima. E aqui você faz a sincronização da memória. Ah, aqui estamos. Uma última memória futura. Não vai esperar o amanhecer? Preciso chegar a London até o fim da semana. Uma tripulação me espera lá. Nem vai se despedir? Todos sabem que estou de partida. Mas não sabem quando. Handiv sabe que é esta noite? Sim. Já nos despedimos. Eu queria entender tudo isso, Havor. Se lembra das minhas primeiras visões? Antes de virmos para a Inglaterra. Odin e Sigurd. O lobo. As Nornas. Sim. Elas profetizaram muitas coisas que acabaram acontecendo. Não eram profecias, Valka. Eram memórias. Minhas. Ou melhor, não minhas. Mas recebidas de outra pessoa. Que habita em mim. Minha segunda Hulgar. Entende? Eu... Queria entender. Por muito tempo, eu só imaginei dois futuros possíveis para mim. Me render a essas memórias malignas ou rejeitá-las completamente. Mas agora vejo uma terceira possibilidade. E à medida que envelheço, ela atrai meu interesse. Quero aprender com elas. Não sei aonde este caminho me levará. Nem o que ele pode causar. É por isso que... Por enquanto, quero ficar só. Entendo. Obrigada pela confiança, Eivor. Me abrace, amiga. Adeus, Eivor Marta de Lobo. Que Odin guie seu caminho. Não desta vez, Valka. Desta vez, eu o guiarei. Basing, né? William Miles? Pedi para encontrar você pessoalmente. Cara a cara, você disse. Aqui estou. Em espírito, por assim dizer. Tão perto, mas tão longe. Um truque inteligente. Você também armou um truque tanto. Ressurreição, hibernação. Imagino que tenha levado anos. Foi preciso improvisar durante o processo. Você passou tanto tempo em uma simulação nos últimos mil anos. Por que está tão ansioso para entrar em outra? Mera curiosidade. Faz tanto tempo que não vejo Eivor. Queria saber como terminou essa saga grandiosa. E você descobriu. Então, e agora? Para onde irá Basing? Para o mais longe possível, William. Era o que eu temia. Não tema. Eu estimo o credo que nos guia. Eu sempre estimei. Mas vocês são crianças em comparação aos que deixei para trás. Mas preciso te pôr a par de tudo. Então, vamos começar. Espere. Se vamos trabalhar juntos, primeiro tem algo que quero... Diga. 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 Tchau, tchau. Material Genético Viável Obtido Começou a extração de memória genética. Tempo estimado de sequenciamento, 29 dias, 3 horas, 4 minutos. Você mal sabe o que o espera, Sr. Miles. É tudo tão estranho. E o Ragnarok? O Crepúsculo dos Deuses? Essas histórias são reais? De certa forma, o grande cataclisma aconteceu mais ou menos como dizem suas lendas. Houve terremotos e tempestades, guerras e fome. Meu povo foi extinto, mas o seu prosperou. Mas você diz que não havia deuses como os conhecemos. Então, qual força natural poderia causar essa alteração brusca? Como explicar? O termo erupção solar faz sentido para você? Acho que não. Pode levar um tempo para descrever. Sem problema. Temos todo o tempo do mundo, pai de todos. É, e pelo visto, é assim que termina Assassin's Creed Valhalla. Joguei, fiz meu vídeo na Ubisoft e você também pode fazer o seu. É só acessar, no começo do seu jogo, tem um cardzinho no canto direito inferior. Você clica lá e vai direto para o site. Tem também um QR Code que você pode estar utilizando. E é isso. Espero que você tenha curtido. Deixa o like. Veja os outros vídeos de Assassin's Creed Valhalla, que é um jogão. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho